Lula está absolutamente desesperado com as investigações sobre os atos do dia 8, sobre os atos de vandalismo contra os três poderes do dia 8. Isso porque não só, como vocês já sabem, eu já disse aqui no canal, ele se posicionou contra a CPI. Inicialmente, quem deu o start pra CPI foi o PT. PT, pessoal, PC do B, dizendo que queriam investigar os financiadores, os mentores intelectuais, quem é que fez o quebra-quebra, quem é que promoveu o discurso golpista. Depois, eles mudaram, de repente, de discurso, quando o Lula disse que não queria CPI nenhuma. Isso já abre uma primeira suspeita. A segunda suspeita, e eu também já falei aqui no canal, é de que o Lula decretou sigilo sobre as imagens da invasão, dizendo que era uma questão de segurança, etc. e tal, quando, na verdade, é um absurdo, porque a população já teve acesso a essas imagens e isso não vai dar nenhuma vantagem estratégica pra alguém que queira invadir o Congresso Nacional. Primeiro, se o sujeito já tá dentro do Congresso Nacional, isso já significa que o governo do Distrito Federal e que o governo federal já falharam em proteger a segurança dos três poderes. Uma vez que o sujeito já tá lá dentro, a falha já aconteceu, o crime já aconteceu. Portanto, não faz o menor sentido decretar o sigilo dessas imagens, ainda mais porque você tem um sistema, nos três poderes, de visita guiada. Ou seja, você pode conhecer o prédio, os prédios dos três poderes em visita guiada, você não precisa de imagem de câmera de invasão pra isso. Deu um cheiro ruim em relação a isso, mas agora o Lula tomou a sua medida mais desesperada de todas contra a CPMI que investiga, ou que busca investigar esses atos do dia 1. Vou falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra você receber as notificações, entrar também na nossa Twitch, tenho feito algumas lives aí esporádicas no nosso canal Cata Games, entrar também nos nossos grupos de WhatsApp pra receber conteúdo exclusivo, em primeira mão, e claro, sim, primeiríssima mão, receber bastidores de Brasília, só no Clube MBL com entrevistas... O capeta ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? Chega! Chega disso! Muito bem. Qual é a última medida de Lula contra as investigações? Vou falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal. É como um déjà vu, eu sinto que eu já estive aqui. Agora, o Lula está ameaçando cortar as emendas. O que são as emendas de quem assinar a CPI? Primeiro, tem emenda impositiva. Todo mundo recebe o mesmo valor e elas são muito transparentes. Você pode entrar no site da Câmara, vai lá ver Kim, você vai ver todas as instituições que eu mandei, o dinheiro das emendas impositivas obrigatórias, as quais todos os deputados têm direito, que o governo precisa pagar sob pena de cometer crime de responsabilidade. Então, todos os presidentes pagam, porque ninguém quer dar brecha pra sofrer impeachment, né? Uma brecha fácil, assim, pra sofrer impeachment, mesmo porque existe uma reserva no orçamento pra isso. Então, não existe razão. As coisas feitas pelo coração... Né? Não tem corte, não tem condicionamento, não tem nada. Precisa pagar. Vocês vão ver todas as cidades, os hospitais, escolas, Criança Feliz, os programas para os quais eu enviei dinheiro das emendas impositivas que o governo é obrigado a pagar. Agora, tem a outra parte que são as emendas, né? Que é o dinheiro do Poder Executivo, que o Poder Executivo utiliza pra negociar com os parlamentares. E é essa a verba que o Lula tá ameaçando cortar. Qual que é a função de um deputado? Função de um deputado, primeiro, ou mesmo, o mesmo peso. Legislar e fiscalizar. Em países desenvolvidos, até mais fiscalizar do que legislar, porque o trabalho legislativo, geralmente, né? O primeiro-ministro, que é um parlamentar, já tem uma simbiose entre o trabalho parlamentar e o governo. Então, as propostas de governo já são enviadas diretamente pelo Executivo e o que se discute dentro dos parlamentos de países desenvolvidos é muito mais o que o governo manda, e aí o parlamento altera e etc., do que iniciativas, do que projetos de lei dos próprios deputados. O papel legislativo dos deputados nos países desenvolvidos é muito mais de alterar a legislação que o governo manda, o programa de governo que o governo manda, e, principalmente, de fiscalizar o governo, que é uma coisa que não é muito típica, que não é uma coisa muito comum aqui no Brasil você fiscalizar o governo. Por quê? Porque a maior parte dos parlamentares se elege fazendo um acordo com o governo, ele dá o seu voto pro governo, em troca, o governo te dá dinheiro pra você levar pras suas bases eleitorais. Seja pra você inaugurar uma creche, um hospital, asfaltar uma rua, colocar iluminação, em troca de votos, em troca de vereadores e de prefeitos que depois vão trabalhar em prol da eleição deste parlamentar. A maioria dos deputados se elege assim, e é por isso que esse é um instrumento tão poderoso do presidente da República e do Poder Executivo, cortar essas emendas, porque aí o sujeito tem a sua eleição ameaçada. Boa parte deles fazem da política um meio de vida e perder a eleição significa que o sujeito ficasse em salário e muitas vezes depois não ter saída pra iniciativa privada. Felizmente, graças a Deus eu não tenho esse problema, estaria ganhando muito mais dinheiro com a experiência acumulada que eu já tive, com a experiência profissional prévia à Câmara dos Deputados que eu já tive, estaria ganhando muito mais dinheiro na iniciativa privada do que no setor público. Mas enfim, não é o caso da maior parte dos parlamentares. Então o Lula tá desesperado. Gente, se já tinha fumaça, agora isso é praticamente o fogo. Não temos ainda a prova da culpa da omissão criminosa do governo federal em relação à invasão. Nós ainda não aprovamos uma medida provisória sequer do governo Lula que muda a esplanada dos ministérios. Nós não votamos nenhuma matéria polêmica ainda do governo Lula, o que significa que eu já tenho dito repetidamente, o governo Lula ainda não tem base, ainda não tem voto, e isso facilita o nosso trabalho parlamentar de oposição. A principal oposição ao PT tem sido o próprio PT e a gente se aproveita e desce a porrada com base nisso, nas medidas autoritárias e de aumento de impostos que eles têm tentado colocar e enfiar a goela abaixo do parlamento e, portanto, da população. Se a gente não votou nada de relevante do governo e, pela primeira vez, se houve em cortar ou em dar emendas parlamentares em relação a uma matéria, isso significa que, para isso, o governo Lula está dando prioridade. Isso significa que, olha, gente, para tudo, organização de ministério, reforma tributária, que a gente quer aumentar imposto, âncora fiscal, não sei o que, não sei o que lá, para tudo, e vamos ver as emendas, quanto cada deputado está pedindo, quanto cada partido está pedindo, quanto cada partido recebe, assinou a CPI, cortamos o financiamento desse deputado, esse deputado vai ficar sem base eleitoral, não vai conseguir atender os seus prefeitos, os seus vereadores. Ou seja, essa prioridade é muito esquisita, mas muito esquisita, mas, para mim, isso me dá certeza de que houve crime, de que houve, no mínimo, uma omissão, porque o crime pode ser uma ação ou uma omissão. Ainda mais crimes envolvendo servidores públicos, envolvendo ministros, envolvendo o presidente da República, uma omissão pode ser um crime de responsabilidade. Uma omissão pode ser improbidade administrativa, claro que, depois da lei que foi aprovada pelos petistas e pelos bolsonaristas no governo Bolsonaro, a lei de improbidade administrativa ficou muito mais fraca, apesar da nossa obstrução. Ela foi aprovada, né? Sancionada pelo Bolsonaro. Para se salvar e para salvar seus filhos corruptos, etc e tal. Então, me parece muito claro que, como isso é a principal prioridade do governo, significa que tem muito a ser descoberto de responsabilidade do governo federal nessas invasões. E agora eu quero saber qual que é a responsabilidade. Quais ministros estão envolvidos? O presidente da República está diretamente envolvido? O ministro da Justiça? Quem está envolvido nisso? Por isso, mais e mais, eu vou trabalhar para que essa CPMI, comissão mista parlamentar de inquérito de investigação, seja instalada. Porque se o Lula está desesperado, significa que aí tem coisa.